O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ouro Preto e a Prefeitura da Cidade continuam a debater a proposta de aumento salarial para a categoria. As reivindicações dos servidores você fica sabendo agora no nosso quadro Entrevista. Confira. A Prefeitura de Ouro Preto fez uma proposta de aumento de 4,19% para os servidores públicos da cidade. Em assembleia realizada no dia 5 de março, a proposta foi rejeitada pela classe. Nós vamos falar agora com Mauro Fonseca, que é o presidente do sindicato que responde por esses servidores. Mauro, tudo bem? Eu queria que você atualizasse a gente, né? Em que pé está toda essa situação? Primeiramente, as negociações, elas iniciaram no dia 2 de fevereiro, que foi quando a assembleia reuniu e construiu a proposta, que são várias cláusulas para melhoria das condições de trabalho e valorização do servidor. Essa proposta foi enviada ao executivo e iniciamos as discussões. Então, depois de apresentar a proposta, tivemos duas reuniões e eles fizeram essa primeira contra-proposta. Então, diante de todas as cláusulas que nós fizemos a solicitação de melhorias, eles responderam de forma incompleta apenas sobre o aumento linear, fazendo uma proposta de aumento de 4,19%. Então, essa proposta foi trazida aqui para ser debatida em assembleia no dia 5 de março, em que nós discutimos e a assembleia rejeitou. Por que rejeitou? Porque nós já estamos com uma defasagem salarial em torno de 28% dos últimos anos. Foram perdas inflacionadas que não foram repostas por aumentos e recomposições salariais. Então, diante dessa grande defasagem, a assembleia entendeu que esse valor estava pequeno para o momento que nós estamos vivendo. Em anos anteriores, devido à crise, nós até entendemos o momento de discussão, mas, no momento, nós estamos acompanhando a prefeitura e já vimos que a arrecadação já está recuperando, já está uma arrecadação que é possível, sim, dar um aumento melhor do que o que foi oferecido. Diante disso, com a rejeição, nós novamente voltamos às negociações com a prefeitura. Já tivemos uma reunião na última terça-feira, até iríamos convocar uma assembleia para hoje, quinta-feira, porém, como que nessa reunião não chegamos no entendimento de uma proposta adequada para se trazer na assembleia, nós decidimos não convocar a assembleia para hoje, quinta-feira, e sim para a próxima terça-feira. Inclusive, já soltamos o edital e fica aqui todos os servidores públicos convocados para comparecer aqui no sindicato, na próxima terça-feira, 17 de março, às 17 horas em primeira chamada e às 17h30 em segunda chamada, que nós iremos debater a nova proposta da prefeitura. Então, por que nos chamamos hoje? Porque nós estamos tentando construir uma proposta que realmente responda aos anseios dos servidores. Você pode falar para a gente um pouco dessa proposta que vai ser apresentada na próxima reunião? Sim, ela ainda não está construída. O que nós tiramos da última assembleia é o seguinte, nós até entendemos que poderíamos estar discutindo um valor menor do que foi solicitado inicialmente, que foi realmente o que nós queremos, que é 28, em torno de 28%. Por quê? Porque são as perdas inflacionárias dos últimos anos. Mas como que sempre se discute nas discussões junto ao Executivo, que o Executivo não estaria responsável por perdas inflacionárias de outros governos, nós fizemos o levantamento de todas as perdas inflacionárias que deveriam ser discutidas neste governo. Então, as perdas inflacionárias discutidas, que deveriam ser discutidas neste governo, nós entendemos que ainda estamos com uma defasagem de 11,9%. Então, nós levamos essa contraproposta. E é em cima delas que nós estamos trabalhando. Então, tem que ser uma proposta que responda, pelo menos, uma recomposição aproximada do que nós estamos pedindo. Tá ótimo. A gente aguarda, então, para essa próxima assembleia, né? E para mais informações. Muito obrigada. Nada. Mais uma vez, convoco os servidores para estarem aqui na próxima terça-feira, que nós iremos trazer a proposta que será construída na reunião lá na Prefeitura, na terça-feira também, na parte da manhã. E, à tarde, teremos a reunião para discutir esta proposta que o Executivo irá nos apresentar. E aí gemeiii. Obrigado.